Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas, corretor de imóveis, e sempre o compromisso que eu faço com você é trazer as melhores opções de chacras, sítios e fazendas que nós temos aqui em toda Grande Goiânia. E hoje eu vim fazer a apresentação desse sítio maravilhoso, sem dúvidas, uma das mais bonitas aí que entrou na minha carteira de opções. Relação de custo-benefício 6 alqueires 3 milhões e 200 mil, muito barato em comparação com outras opções disponíveis que eu tenho anunciadas aqui no meu perfil e que são do mesmo padrão. Então vamos lá, área de lazer incrível, completíssima, começando por essa piscina gigante, vários pontos de hidromassagem, tem LED, aquecimento solar, prainha, área construída aqui tem aproximadamente 300 metros quadrados e olha que vista incrível. Esse lag ele tem mais de 7 mil metros quadrados, tem integração direta com todo o complexo de lazer, algumas partes dele tem 16 metros de profundidade, ou seja, comporta tranquilamente a prática de esportes aquáticos. Pessoal, então aqui nós temos uma construção muito nova, ela tem menos de dois anos de construção, não tem necessidade de reparo, de pintura, só comprar e usar. E importante informar também que está sendo negociado de porteira fechada, ou seja, todos esses itens que eu vou apresentando pra vocês aqui no decorrer do vídeo, já estão inclusos na negociação, com exceção dos animais que estão no pasto. E além de todo esse complexo de lazer que eu vou apresentando pra vocês aqui no começo do vídeo, vou pedir pra vocês ficarem até o final também, até porque no final do vídeo eu vou mostrar todas as dependências internas da casa sede. E além de todo esse complexo de lazer, que nós temos uma terra muito boa, de cultura, muito produtiva, de dupla aptidão, já temos duas divisões de pasto e curral, apesar de não aparecer no vídeo. E agora voltando pras imagens aéreas, até pra vocês terem uma percepção melhor de toda a disposição dos ambientes, aonde nós temos essa bifurcação é a porteira de entrada da chácara. Então dá pra gente ver um V ali, que são as limitações onde são as cercas. Aqui nós temos uma terra semiplana, semi-ondulada, aqui nós temos várias cabeças de gado, que é a do proprietário. Importante informar que elas não estão inclusas na negociação, mas existe a possibilidade delas serem negociadas à parte. Voltando à apresentação aqui pra casa sede, complexo de lazer, que nós temos esse acesso ligando o espaço gourmet de churrasqueira carvão à casa sede, que possui três suítes. Do lado direito nós temos um banheiro pra atender a área de lazer. Nós temos esse espaço gourmet muito amplo, com pé direito alto, telhado à vista, até pra remeter aquela ideia de chácara mesmo. Estado de conservação dos móveis muito bom, muito novo. Então realmente é um imóvel muito bem cuidado e muito bem conservado e com acabamento de alto padrão. Outro detalhe que eu acho extremamente importante é a questão da posição do sol. Então perceba que toda essa área de lazer foi construída de tal forma com que ela não sofre incidência frontal do sol da tarde. Pessoal, então aqui nós estamos já na parte da frente da casa. Então perceba que toda essa extensão da casa sede, da área de lazer, ela é envolvida na grama esmeralda, temos um paisagismo com iluminação noturna muito linda. Quem quiser foto noturna, quem tiver o real interesse na compra, entre em contato comigo que eu passo essas imagens pra você. Que nós temos aquele velho contraste do acabamento moderno com o rústico, que eu sempre falo nos meus vídeos, que eu gosto muito, até porque são os mais procurados e o que tem mais liquidez no mercado. E pra finalizar a apresentação, passando por essa ligação dos dois ambientes, né? Da casa pro espaço gourmet, que é todo coberto, muito importante até pra dia de chuva. Legal. Aqui, já apresentando a parte interna da casa, nós temos essa sala pra dois ambientes, totalmente integrado com a cozinha americana, com essas bancadas estendidas de granito. Lembrando que, como eu informei no começo do vídeo, aqui nós temos três suítes plenas de uma casa muito nova, que não tem necessidade de reparo, de pintura, nada. Só comprar e usar, até porque ela já está sendo entregue imobiliada. Reparem também que aqui nós temos várias janelas e portas com grandes aberturas, varanda, até pra permitir que os ambientes da casa tenham integração direta com os ambientes externos e do lazer. E como vocês podem ver no vídeo, os quartos são bem amplos, bem espaçosos, já tem aparelho de ar-condicionado. E essa vista maravilhosa pra extensão da casa-sede e da área de lazer. Aqui nós temos o banheiro, que também é bem amplo, bem confortável. Gostei muito da disposição dos ambientes e do projeto da casa-sede. Então, agora há pouco eu mostrei a primeira suíte pra vocês e aqui nós temos a segunda. Percebam que aqui nós temos duas camas, duas janelas e ainda sobra muito espaço. E olha a vista! Que coisa linda! E pra finalizar, eu vou apresentar pra vocês a terceira suíte. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse sítio, tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram ter maiores informações a respeito desse projeto fantástico, entre em contato comigo que eu vou apresentar todos os detalhes pra você. Até mais!